Então, as orientações dos organizadores, porque nós entendemos que o direito de manifestação é um direito fundamental. Nós sempre fomos um partido de cidadania. Já quando era a FPD, e eles ilegalizaram, nós sempre defendemos a cidadania. A nossa palavra de ordem é simples. Liberdade, modernidade e cidadania. Foram as coisas que foram ditas ali. Liberdade para nos exprimirmos, modernidade para termos uma boa vida. Vamos continuar a lavar a roupa a mão, cartar água. É isso que nós queremos. Nós queremos uma torneira em cada casa. Foi a nossa campanha em 2008. Uma torneira em cada casa. Chafariz é uma solução do século XIX. Estamos no século XXI, então, a fazer chafariz às drogas. Uma torneira, e uma torneira em cada casa, mudaria este país. Mais do que um milhão de casas prometidas, uma torneira em cada casa muda. Muda porque a mortalidade infantil baixa imediatamente. Imediatamente. As doenças pediátricas, em 80%, têm origem na má qualidade da água e do saneamento. Se nós investimos aí, nós mudamos este país. E aí estamos a mudar a estrutura de oportunidades do país. Porque o grande problema deste país é que tem uma estrutura de oportunidades extremamente desigual. A criança que nasce lá no Zango não tem as mesmas possibilidades, por muito brilhante que seja, do que as crianças que nascem em Talatón. Então, o Estado, que é o espaço da convivência de todos, que é o espaço da solidariedade, tem que ser um Estado social. Tem que tentar preencher essas diferenças, aplanando as assimetrias sociais. Esse é o nosso projeto. Essa é a nossa luta. Queremos, por um lado, um Estado de liberdade, uma democracia representativa e participativa. E, por outro lado, queremos um Estado social, que permita transformar a Angola numa potência económica de dimensão atlântica, mas para enriquecer os angolanos. Isto não é xenofobia. Porque podemos integrar os estrangeiros, aqueles que quiserem vir, contribuir para o desenvolvimento social e cultural, para o desenvolvimento económico do nosso país, serão sempre bem-vindos. Mas não na condição de exploradores, de aproveitacionistas. Vamos trabalhar juntos para enriquecer os angolanos. Não há razão nenhuma para que um país tão rico como Angola tenha uma população tão pobre. Esta contradição tem que ser resolvida. Doutor, acha que os objetivos estão a ser alcançados nesta manifestação? Absolutamente. Esta manifestação pode não ter muito significado em termos quantitativos, mas esta manifestação tem um significado tremendo, muito grande, em termos qualitativos. Pelos protagonistas, pelas ideias, pela consciência que está em cada um deles. E, Sr. Presidente, uma palavrinha a aqueles que não apareceram nesta manifestação... O que eu quero que nós temos que dizer aos outros que não apareceram, é que nós temos que procurar o medo. O medo está dentro de nós. E é preciso cuidá-lo dentro de nós. Não tenhamos medo. Nós estamos com a razão. E quantos mais formos, mais protegidos estaremos. Porque os tanques não podem amassar 20 milhões de habitantes numa só vez. Isso não pode. E o medo está dentro de nós. Obrigado.